Fala aí rapaziada e moçada do canal Tô aqui rapaziada mais uma vez Numa esperinha de pumba Asa branca Esse aí ó Minha linda PR900G2 5.5 Proletinha 4.32 Da FXR Tamo aí hein Que der na Pra vocês eu mostro Pra vocês beleza Deixa o likezão aí rapaziada, se inscreve no canal aí Tamo junto é nóis hein Batei os 300 inscritos aí rapaziada Tamo junto, valeu Aí rapaziadinha do canal Finalizando mais uma caçadinha Primeira caçadinha com a PR900 aí S G2 Black Até que rendeu hein, fala tu meu parceiro Show de bola, firmeza, bom demais hein Gostei muito Caçadinha que deu de hoje foi essa E é isso aí hein Quem gosta do conteúdo deixa o likezão aí, se inscreve no canal Tamo junto é nóis hein Valeu Tchau 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 Tchau